É vida de rei, é vida de rei, é vida de rei Um brinde aos guerreiros, vivas as notas de cem É vida de rei, é vida de rei Joga o dedo pro a quem tá na vida de rei É vida de rei, é vida de rei Não te roubo é fogo e pra te amanecer É vida de rei, é vida de rei É fora do normal, a vida que eu conquistei Hoje cedo de manhã, tem um beijo na minha coroa Ela disse vai com Deus, fica tranquila, a noite vai ser boa Com o seu gol de praxe, joguinho ao leque de ouro O produto é monstro, o valor é monstro Dinheiro é pra gastar, em banho e em bumerangue Essência chua chua, exalou no baile funk Ronaldo de ouro, 18 quilates, amado dourado, envelopado Personalizado, tudo do bom e do mais caro Fim de semana tu me encontra, dos melhores picos Ai meu Deus do céu, é bom demais, sei tu Se joga, se entrega bem, sente a batida e vai As meninas solteiras, dançando pros mais mães Cheguei de Amarok, meu amigo de Rai Lucas Aumenta o som, no último volume O rei dos reis é Deus, levanta a mão quando eu falar rei Todo mundo tá convidado porque eu convidei É vida de rei, é vida de rei Um brinde aos guerreiros, vivas as notas de cem É vida de rei, é vida de rei Joga o dedo pro ar, quem tá na vida de rei É vida de rei, é vida de rei Frank Robe é Volk, Frank, Marga é 6, né? É vida de rei, é vida de rei É fora do normal, a vida que eu conquistei DJ Wilton Adolução I got a hangover Whoa Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh